Mas que trem doido Eu sempre fui um homem namorador Nunca me apaixonava, não sabia o que era amor Até que um dia fui pego no contrapé Aí eu me apaixonei E também Por que será que ela fez isso comigo? E choro por essa mulher Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Essa paixão tá me deixando assustado Até no meio do povo eu fico envergonhado Qualquer lugar, esteja onde estiver Se quiser me vem chorar Solução Não tem vergonha não Ela não gosta mais não É só falar nessa mulher Uai, só nunca vi um homem fazer tanta reganheira Por causa da mulher bonita Homem chorando por uma mulher bonita Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Amém